Nos portos não há crise. Os números mostram que desde o ano de 2003, crescemos 70% na movimentação portuária do Brasil. Ao projetarmos através do Programa Nacional de Logística Portuária, instrumento que planeja a estratégia portuária do Brasil e que norteia não apenas as ações públicas como também privadas, projetamos até 2042 crescermos 103% na demanda de movimentação portuária do nosso país. Hoje, 95% do que o Brasil movimenta passam pelos seus portos. E estes investimentos, como tantos outros, reafirmam, primeiro, que é uma oportunidade de investir no setor portuário. Segundo, que o Brasil está preparado para a sua competitividade com portos modernos, com portos eficientes, sejam eles em áreas públicas, sejam eles em áreas privadas.